O João comprou o celular nas Casas Bahia, aí demorou tanto para entregar que ele resolveu cancelar. Mas as Casas Bahia enviaram o aparelho dele e ele assinou a entrega a pedido da transportadora, mas ele não ficou com o aparelho, é isso né? Ele devolveu o aparelho, mas a transportadora fez assinar que esteve lá. E para a Casas Bahia é como se ele tivesse ficado com o aparelho, e aí já fez a operação no cartão, etc. Desde então o João vinha tentando o reembolso, já que ele não ficou com o aparelho. Ele até comprou outro, imagina, ele já pagou o ex que ele não ficou e estava pagando o outro. O Ligado na Cidade entrou em contato com as Casas Bahia, demorou bastante a resposta, esse caso do João já se arrastava há bastante tempo, e a Casas Bahia respondeu em nota, dizendo que vai fazer o reembolso para o João em até 15 dias. Mais um caso resolvido, portanto, meu caro Wilson. Resolvido. Muito bem, caso resolvido aqui no nosso Ligado na Cidade.